do Floripa Shopping na campanha do Agasalho 2024. Até o dia 31 de agosto, o shopping está recebendo doações de roupas de inverno, cobertores, calçados, tudo isso para doar aos mais necessitados e aquecer nessa estação mais fria do ano. É a campanha do Agasalho Aqueça Uma Vida. A sua doação é como um abraço 2024. E hoje acontece a primeira entrega das doações. A Giovana Pacheco, inclusive, está ao vivo para trazer os detalhes. Ô Gi, muita coisa já foi arrecadada e mais. Faz o convite, como é que as pessoas podem ajudar com essas doações? Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Pois é, que esfriou bastante, todo mundo já sabe. E ainda mais importante, com esse frio, é sempre bom ajudar aqueles que estão em situação mais vulnerável. Precisam de mais ainda de atenção. Por isso, a gente está aqui no Floripa Shopping, Maria, para trazer algumas instruções de como você pode doar e fazer parte dessa campanha do Agasalho. Como você bem disse, essas doações podem ser feitas até o dia 31 de agosto. Mas eu vou conversar agora com a Claudine, que é a gerente de marketing daqui do Floripa Shopping. E ela vai trazer algumas informações de quais são as doações que podem ser feitas. Claudine, bom dia. Como faz para fazer essa doação e aonde que é para trazer? Bom dia. As doações são entregues sempre aqui no Espaço Cliente, que fica no piso L2 do Floripa Shopping, todos os dias no horário de funcionamento do shopping. E a gente pede a doação de cobertores, agasalhos, sapatos, todos os itens para aquecer a vida das pessoas mais necessitadas. E lembrando que a gente pede cuidado nessas doações. Então, cuidar para não entregar, não fazer descarte de roupas e sim doar aquilo que pode ser reutilizado. Então, não trazer roupas rasgadas, que estejam muito sujas, porque as pessoas precisam usar, então elas precisam estar em boas condições. E eu fiquei me perguntando aqui, quanto que já foi arrecadado até agora? Até o momento, a gente já fez uma arrecadação de mais de mil peças, na qual a gente vai fazer, então, esse primeiro repasse ao IGK, que é o Instituto Luga Kirtem. Legal, muito obrigada. E, bom, como essas mais de mil peças já foram arrecadadas agora, elas vão ser encaminhadas para o Instituto Luga Kirtem, para, então, fazer a doação. E agora a gente vai conversar com a Dona Alice Kirtem, que vai contar um pouquinho para a gente. Então, essas doações vão direto para o Instituto Luga Kirtem e vão direto para as pessoas? Como que vai funcionar? Pois é, primeiro agradecer a oportunidade, podemos estar aqui agradecendo ao público todo que doou e, principalmente, a Floripa Shopping, por ter feito essa ponte conosco. Porque esse é um papel importante que instituições, empresas fazem, de acolher e fazer o desenvolvimento da sua comunidade. Então, a gente agradece muito esse gesto do Floripa Shopping. Bem, nós temos hoje 400 famílias que iriam fazer uso de qualquer doação. Aqui mesmo, no bairro Saco Grande, nós temos um projeto com 80 crianças e adolescentes que são atendidos nos dois períodos, 40 em cada turno, dentro do centro comunitário Monte Verde, que fica aqui no Saco Grande. E esses nossos educandos é que vão se beneficiar, assim como seus familiares, dessas doações. Então, é muito importante, a gente está muito contente, porque falou-se em neve, falou-se em frio, a gente pensa exatamente nessas pessoas que não têm tantas condições. E isso é uma das nossas atividades, ter esse projeto que se chama Campeões da Vida, onde a gente atende, no contraturno escolar, esses nossos educandos, dando-lhes não só esporte, mas, principalmente, desenvolvendo o seu processo de cidadania para que eles possam também serem agentes de desenvolvimento nas suas comunidades. Legal, dona Alice. É um trabalho muito bonito. Então, para quem quiser fazer a sua doação, trabalhar a sua solidariedade, é fácil. É só vir aqui no shopping, no Floripa Shopping, aqui no norte de Florianópolis, e trazer a sua doação. E como a Claudine bem falou, doação não é descarte. Então, traga as roupas que estejam em boa qualidade para que outras pessoas possam usar. Maria. Obrigada, Giovana Pacheco, pelas informações. Então, é isso. A campanha está só começando e vocês aí de casa podem ajudar com essa campanha do agasalho. Fernanda, a gente vai continuar falando ainda de...